Jogos Eletrônicos 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 no bairro da União, lá na sede da federação a sede da federação lá no bairro da União na pizzeria Tip Top entrando no bairro da União, Ronaldo, é só perguntar onde fica a pizzeria Tip Top que todo mundo conhece, é uma pizzeria de quase 30 anos olha só que bacana então, ligados aos amantes dos jogos eletrônicos sem sombra de dúvida eu conheço muito pouco na verdade eu conheço quase nada mas o Gabriel já falou aqui vamos lançar o desafio Esporte Amazônia a gente vai lá conhecer vocês, conhecer o ambiente de vocês e a gente lança o desafio Gabriel Amarildo, quem mais? Breno vamos lá, vamos lá o Júnior Freitas, todo mundo pode participar e poder conhecer um pouco dessa modalidade que só vem crescendo aqui no Amazon seus agradecimentos finais obrigado pela venda agradecimento a pizzeria Tip Top em primeiro lugar Alan House do meu amigo Thiago lá do bairro da União também que dá o maior apoio na questão de divulgação arte, negócios à parte a gráfica do nosso amigo Rick também que entrou com o nosso backdrop o LF Modulados também, móveis planejados que está fazendo o nosso pódio e lembrando que a premiação da Copa Manaus vai ser mais de mil reais de premiação a gente fez oito seletivas justamente para arrecadar esse valor e conseguimos com sucesso e vai ser uma das maiores premiações que o futebol digital amazonense vai dar perfeito boa sorte a gente vai conversar muito mais sobre isso ainda fim de papo para o Esporte Amazônia mas a gente volta a partir das 11h30 da manhã com muito mais esporte para você saúde e sorte Esporte Amazônia agradeço E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri